Legendas por TIAGO ANDERSON O jogo que eu trago para vocês é Gwenni e Gwepa Hoje está tendo esse jogo, meus amigos, onde tem vários capítulos E aí, cada capítulo que o povo está completando vai ser em um vídeo só, beleza? Então eu vou estar jogando mais um jogo e espero que vocês gostem da gameplay, tá? Bom, configurações, vou deixar assim, normal, ok? O início aqui, ok, beleza? Ótimo! Hoje está jogando nesse modo aqui, ó Ok, vai sendo um clássico mesmo, tá? Modo de jogo Beleza, dá um início aqui Carregando Beleza Temos vários capítulos aqui, olha E eu vou jogar o primeiro nesse primeiro vídeo Vamos fazer a folga Não sei quantas folga são Eu acho que deve ser... Gwenni, leve-o para o best-out, nós treinamos você E o Gwenni falou Agora você não vai fudir de nós Capítulo 1 Caraca, mano Já começa assim o jogo? Agora lá Ok, jogo começa agora Vamos lá Temos uma chave aqui Os armários vão se esconder Ok, né mano? Vamos lá Ótimo Beleza Para se esconder Clique na porta do armário Ok, eu já fiz isso Bom Bom, já morri aqui de novo Caraca, mano De novo? Não, morri agora, mano Beleza Primeira morte, mano Ok O jogo é para escapar, tá? Eu vou cortar o vídeo Se caso demorar muito, tá, mano? Porque eu não gosto de demora Tá Vamos entrar mais pra lá aqui na casa Ok Hum Peguei uma arma aqui de choque Beleza Caraca, minha senhora Você não dá um tempo não, minha querida Gente, já me bateu de novo, mano Pela segunda vez Tá Peguei um negócio aqui Da arma de choque Acho que é munição Vamos por lá daqui, né, mano? Pra conhecer Precisa de subir uma alavanca Caraca, mano Acho que o jogo promete bastante game over, mano Porque não é possível, mano Ah, não, minha senhora Meu Deus, mano Essa mulher não dá um tempo, mano Caraca, velho Ok Ah, não Não acredito, mano Calma Ok Ótimo Essa porta aqui pra mim ver Eu não consigo ver Não consegui ver, mano Não vou nem conseguir ver Porque essa senhora não deixa, mano Fazer as coisas Meu Deus do céu, mano Caraca, minha senhora Essa ela tá chata, hein Ok Rapaz Tem a mensagem aqui O mundo é perigoso Não por causa das pessoas malvadas Mas por causa das pessoas Que não fazem nada com isso Ok Ótimo Peguei um negócio aqui Meu item já tá achado Tá Tá Agora que ela conta aí Já achei Já tem que ser onde é que Onde é que é esse item Ok Aqui é onde eu me escondo, né Beleza Ok Caraca, mano Nossa senhora Não para de me bater, velho Pode Você sabe que por todo o tempo Existiu tiranos e assassinos Que pareciam ser invencíveis Mas no final das contas Eles sempre foram destruídos Sempre Tanto que eu dei isso aqui E passei isso aqui, ó Ótimo Ah não Parece um negócio de câmera Ixi Os dois estão me seguindo, mano Na moral Calma Ótimo Já tô aqui já Martelo Beleza Já peguei o martelo Caraca, mano Eles estão juntos, mano Ah, mano Eles fecharam a porta, mano Calma É porque aqui no computador É um pouquinho difícil Também, mano Atrapalha Ó Caraca, mano É um pouquinho difícil No computador, mano Ah, minha senhora Pelo amor de Deus Minha senhora Deixa eu fazer as coisas Minha querida Caraca, mano Essa senhora Não vai deixar eu fazer as coisas Ótimo Calma 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 Essa daqui, ó Beleza Eu quebrei Ótimo Calma Beleza Caraca, mano Eu acho que vai ter bastante game E eu venho nesse jogo, mano Não é por ser, velho Vem, seu velho Vem Velho inútil, mano Ah, mano A porta tá aberta Tá fechada ali, mano Como é que eu vou passar? Ah, mano O cara tá na minha cola, mano Gente, o cara tá muito na minha cola, mano Como é que eu consigo sair daqui, velho Olha isso, mano O cara não sai da minha cola, mano Ah, não A porta tá fechada ali, velho Caraca, mano Que jogo difícil, mano Tá, o banco eu deixei o matelo lá, né Tudo sobre um pouquinho Cadê a velha? Ela tá aqui, mano Caraca, mano Essa velha não me dá um tempo, mano Calma, calma Calma que eu vou beitar os dois aqui Calma, calma Ai, Jesus, morri Ah, não, cara Isso é o nome de Deus, mano Ah, peguei mais munição aqui da arma, mano Caraca, eu vou precisar muito dessa arma, mano Mês e corda, mano Por quê, mano? Tem nada aqui Ah, senhora Para com isso, minha senhora Pelo amor de Deus, minha querida Dá pra eu dar um tempo, por favor? Caraca, já tá demais lá, minha querida Meu Deus, mano A mulher não dá um par de descanso, mano É todo tempo me batendo com esse negócio Caraca, mano Ó, aquela câmera ali significa que o velho me viu, mano Hum, pezinho de cara aqui Calma Ah, não Morri, mano Mano, esse velho é muito rápido, velho Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ai, Jesus do céu Corre Corre, calma Calma, calma Corre Aí, olha Quando aparece aquela câmera, porque ele me viu, mano A câmera Gente, que difícil, mano Ah, não Não, mano, não é possível Pelo amor de Deus, mano Ah, senhora Pelo amor de Deus, minha querida Não, não Não tô acreditando nisso, mano Se eu morrer agora, eu não vou mais exibir nas minhas mortes, não Não vou mais exibir nas minhas mortes, não Não vou exibir porque já tá demais, já, mano 13 mortes, mano Meu Deus, então pouco tempo, mano 13 mortes Caraca, velho Dá um tempo, minha querida Ótimo, pelo menos isso, mano Caraca, mano Que velhos insanos Acho o negócio aqui Vou precisar de alguma coisa Cara, eu quero muito montar essa arma, mano Caraca, mano Essa velha já tá chata, já, com esse taco, mano Beleza, peguei aqui o alicate Com certeza pra cortar lá Ótimo, cortei Joga isso aqui Beleza Vamos pra cá Ah, preciso de um negócio aqui, mano Caramba Tá, temos uma faca aqui Meu Deus do céu, mano, que mole é chata, velho Beleza Beleza Ah, vou ter que precisar disso aqui, né, mano Caraca, mano Um jogo tão difícil assim, mano 14 mortes, mano Beleza Beleza Olha, achei o pneu aqui do carro Eu não sei quantas fugas tem esse jogo Ah, vou botar aqui, né, pra botar pra cá Ótimo 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 Caramba Pegou esse errote Peguei Peguei Ótimo Cadê um velho chato, mano? Cadê um velho chato? Não sei cadê a velha chato, Nilda Ah, mano, vou dar de frente com ela, tem que ver? Vai, 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 vai Vem pra cá, mano Vem pra cá, porque pelo menos eu ganho mais tempo Aqui, ó Pronto Já tô aqui Não tem como a gente pegar aqui, né, mano A coluna tá como? Beleza Ok Passei Uma porta aqui com o cadeado verde Beleza O único problema aqui é a velha, mano Que não me deixa Essa velha chata, mano Ah, não sei se tem alguma coisa aqui Tem que ter alguma coisa de luz, né Ah, chave verde aqui, ó Boa, peguei a chave verde Ah, mano Eu fui pego pela velha, mano Caraca, mano Caraca, mano Os velhos tão insano aqui, ó Bancada de trabalho O que é que isso aqui é? Ah, agora vamos conversar, mano Agora sim Ó, mais munição Preciso de um negócio aqui, ok Tá, preciso de uma chave de feno Ok Vem, velha, vem Toma, que engraçada Morre aí Caraca, mano Tudo que vai, volta Ah, tem uma chave verde aqui Uma máscara aqui, mano De criança Beleza, mano Tem uma porta vermelha ali Caraca de alho vermelho Isso, vem, velho Toma Tá, a velha ainda não acordou Vou colocar a arma bem aqui, ó Fica bem perto de mim O que tem nessa sala aqui Hum, alicate Chave de f... Não, chave de fenda, mano Alicate, mano Beleza, mano Olha aqui as câmeras, mano O que ele fica vendo? Desculpa, gente Porque eu tô nervoso, mano Ah, não Não acredito, mano Até que você levantou, mano Beleza 9333 É a senha, né Não posso gastar muito também isso nessa arma Porque eu vou precisar dela pra algum Alguma coisa também Pra algum momento Caramba, mano Meu Deus Peguei uma chave, mano Chave da onde? Não sei Olha lá, o velho, mano Vindo o negócio ali Ah, mano Ah, mano Hum, chave vermelha Ótimo Beleza Machado Boa Ótimo Peguei machado aqui Beleza Uma roda Bora quebrar tudo, mano Beleza Caramba Caramba, onde foi que eu deixei o pé de cabra, mano? Pra eu poder abrir aquela outra passagem de lá Caramba, que eu vou logo conhecendo aqui a casa dos velhos, mano Caramba, mano Velhos em Santos Outra roda ali Caramba, mano Será que eu vou fazer folga de carro, mano? Talvez, né Porque eu já achei duas rodas Aquela lá seja a chave do carro, mano Boa Tá, então o objetivo vai ser fugir de carro, talvez Vai falar daqui Calma Vai, 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 vai Ótimo Vem, seus velhos Vem, 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 vem Ai, Jesus Morri pro velho aqui, ó Ah, vai dar a vista caro Ah, não, mano Gente, eu quase fugi deles Vou deixar aqui, mano Só por precaução Isso não sei cadê minha arma Caraca, não cai ali, mano Ótimo Calma, calma, calma Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Ah, laca, mano Vai ser difícil derar esse joguinho, mano Porque esse joguinho é um pouquinho difícil, mano É isso, mano É isso Caraca, mano Esse joguinho vai estar insano, Ju Demais Ótimo Calma, calma, calma Ótimo Ótimo Calma, calma, calma Cadê o velho? Cadê o velho? Ótimo Calma Os dois estão aqui Calma, beleza Vou subir ali de novo Vou pegar minha arma Não sei cadê minha arma, mano Ah, minha arma tá pra ali, ó Vou ter que descer lá de novo, cara Vou ter que chamar a atenção dos dois aqui, mano Isso é difícil, mano Isso é difícil Eu tenho quatro disparos Eu tenho quatro disparos Tá, deixa eu ver se eu já vi aqui, ó Tá, machado Eu preciso quebrar as coisas ali Vem velho, vem, 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 vem Toma Boa Tome um pouquinho Cadê o velho? O velho vai ter que aparecer aqui Beleza Alma Vem velho, vem Toma Eu adoro essa arma aqui Pega lá uma machada E quebra lá aqui de negócio Pra ver se tem alguma coisa Caraca, olha o velho vai ter que aparecer aqui Caraca 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 Vamos montar o carro Ótimo Precisa de gasolina Ah, não Você está mentirando Que precisa de gasolina Como o velho foi o primeiro a dormir Então ele vai ser o primeiro a acordar Ah, está aqui o negócio, olha Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, nada Aqui não tem nada Caraca Caraca Bom Eu acho que vou fazer fuga de carro Porque o carro já está todo Concertado Tudo ok Tudo ok O carro Então Beleza Ótimo Caraca O carro está lá na casa A casa dele é tão grande É muita coisa, mano E o carro está lá na casa Todo mundo vai para cá Pelo lugar que nem O carro está lá na casa Precisa-se de gasolina Caraca Precisa de código aqui Na moral Se a gasolina estiver no cofre Vou ficar muito pistola Quem é que vai colocar gasolina no cofre? Pode ser coisa de louco Bom, aqui não tem nenhuma gasolina Beleza Tá, ainda vai me expondo Você quer gasolina? Não Caralho, carro da hora Beleza, mano A câmera já me viu ali Ah, mano Se a câmera me viu, o velhote também já me viu Ixi, precisa de negócio ali também, cara Isso, vem, vem, vem Caraca, o velhote já me ficou, mano Meu Deus Onde é que eu... Onde mais que eu vim com a shot? Ixi, morri Se fosse no celular, mano Eu ia conseguir zerar, mano Porque aqui no... No PC é um pouquinho complicado É um pouquinho complicado no PC, mano Porque são botões, mano Ele atrapalha um pouco Bom, botei aqui Talvez eu não consiga abrir aqui Porque o velho tá me seguindo Os dois Dupla dinâmica, mano Na moral Mas aí eu vou ter que precisar dos dois aqui, mano Porque eu quero que os dois durmam ao mesmo tempo Caraca, vocês são muito chatos, vocês, mano Na moral, cara A gente não dá um tempo, mano Rápido também Toma Toma também Caraca, a gente não tem já aqui, mano Pelo amor de Deus Preciso de um machado Beleza, mano Preciso agora do martelo Ok Ah, já era O velho me viu, já era Pra que é isso daqui? Nem eu sei A gasolina tá aqui A gasolina tá aqui Tá valendo a tempo de ouvir aqui Não, né? Por sorte o velho não me viu, mano Caraca Que sorte, mano Que sorte Pra que é isso daqui, mano? Que sorte, mano Bom, peguei um negócio aqui que eu não sei o que é para ele fazer A gente não sei cadê a gasolina não Morri Esse aí foi um vídeo de apresentação, tá? Então vou trazer no próximo vídeo a fuga Porque eu não consegui encontrar Então é isso, meus amigos, então é isso Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, tá? Bom pessoal, tá? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse daí foi o jogo Granny e Grandpa Vou estar trazendo de novo esse jogo Porque eu não sei aonde é que estava a gasolina, tá? Mas deu para me conhecer um pouquinho o jogo E também ter morrido várias vezes para aquela senhora E também para esse senhorzinho também Ficou, meus amigos, então Vou trazer a fuga completa no próximo vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Vou ficando por aqui Agradeço a todos e a todos com Deus E até o próximo jogo Até mais! E aí E aí E aí